Fala galera, estamos aqui no Exo Primal, um jogo de dinossauros muito semelhante em alguns aspectos com Primal Carnage, Warframe, entre outros games desse gênero de batalhas em equipes. E eu quero que você deixe aí o seu likezão e qual classe você se interessa mais, o guerrilheiro, o tanque ou o suporte? Deixem nos comentários caso você já conheça o Exo Primal e vamos lá batalhar contra esses dinossauros para defender a humanidade. Aí galera, já começamos aqui, parece que nós iremos iniciar contra outra equipe. Já está todo mundo aqui esperando, a outra equipe lá do outro lado. Eu já fiz a parte do tutorial, pelo menos o iniciozinho e agora a gente está avançando aqui na campanha. Está passando uma piterada lá em cima. Eita nossa, parece que ele enxame lá do Jurassic World. Ó, aqui na frente. Se preparem. Toma. Ali, já dei algum dano. Boa. Conseguimos eliminar. Ó, está chegando aqui alguns raptores. Pela direita. Acabou de surgir mais um portal aqui. Já taquei minha granada ali no meio, só que eu errei. Peraí. Toma. Sentei agora. Vambora, vambora. Aê galera, muito bom. Vamos recarregar. A gente não pode ficar vacilando também, né? Tem que estar todo mundo junto. Ó, ali atrás. Mais alguns raptores. Tragar uma granadinha aqui. Aí, boa. Conseguimos. Ó, está atirando mísseis. Opa, mais raptores aqui para o lado. Beleza. Toma. Acertei. Caraca, derrubei a árvore aqui. Vamos lá, dá um soquinho. Ó, um soco. Toma. Eita nossa, eu joguei três para longe. Aí, conseguimos eliminar. Tomara que a nossa equipe esteja indo bem, né? Ao todo. Ó, mais alguns ali. Joguei mais uma granadinha. Toma. Aí, errei, eu acho. Enfim, mais alguns tirinhos. Ó, tem um aqui, ó. Cai. Eliminado. Vamos recarregar. Está vindo mais raptores aqui. Nossa, ó a galera. Caraca. Opa, opa, opa. Ah, minha vida. Sai. Aí. Vamos avançar. Correndo aí, galera. Vambora, vambora. Já indo aqui a toda velocidade, a gente está aqui com um tanque, tem um suporte. Não. Na verdade, esse aqui é aquele que tem mais agilidade, né? Opa. Chegou aqui o PAK sinistro. Olha só. Boa, clã. Ó, o PAK está brabo. Caiu. Vai cair. Caraca, velho. O PAK não cai. Toma. Bem na cabeça, só que, infelizmente, eu acho que ele tem uma resistência ali. O PAK se falossauro eliminado. Eu não sei de onde estão vindo esses dinossauros. Estão tudo com raiva. Não é possível. Ó, estão vindo ali, ó. Vamos acelerar. Já vou chegar no soco. Toma. Aí, cheguei no meio. Aí, galera. Caraca, já mostrando aqui para esses aftores quem é que manda. Muito bom. Aí, mais um. Pulamos aqui para o lado. Estão chegando ali. Aí. Vamos tacar a granada. Toma. Caraca, velho. Está chegando mais lá, ó. Aí. Vamos avançando agora, dando mais alguns tiros. Vamos tentar eliminar o máximo possível para a gente ficar legal aqui no rank. Pronto. Vamos avançar para cá. Eu acho que a equipe adversária está vencendo por enquanto. Vamos indo. Pelo que parece, eles estão bem à frente da gente. Será que é aqui? E é aqui atrás? Nossa, olha a quantidade. Eita, nossa, velho. Toma. Aí. Consegui. E agora ele chega aqui e elimina aquele Raptor. Aí. Pronto. Opa. Toma. Caraca, recarreguei legal aqui. One Punch, mano. Beleza. Vai vir mais. Olha o Paczinho vindo. Toma, Pac. Aí, ó. Veitão. Vai tomar um soco. Vamos tacar aqui, peraí. Acho que eu vou jogar uma granada. Vamos jogar uma granada? Então vamos. Toma. Caraca, velho. Aí, galera. Vamos avançando que a outra equipe está aqui na frente. Vamos lá, vamos lá. A gente está pelo menos junto, pelo que parece. Está parelho. Eu achei até que a gente estava bem atrás, só que não. Nossa, um portal na minha cara aqui. Olha o soco, olha o soco, olha o soco, olha o soco. Toma na cara do Triceratops. Triceratops está vindo brabo. Nossa, maluco. Caraca. Cai, Triceratops. Isso aí. Cria barreira aí, pessoal. Muito bom. Vamos lá dar um soco nele. Toma. Acertei. Está fugindo ali, ó. Aí, galera. Ele vai cair. Olha a vida do menino. Mais alguns tirinhos. Toma. Aí, beleza. Agora o soco. Toma. Só que eliminaram ele antes. E tudo foi tão bonito. Vamos lá, vamos empurrar. A gente tem que defender esse container aqui. Vamos recarregar. Caraca, olha a galera, maluco. Toma. Perfeito. Carregando aqui. Com licença, tanque, por favor. Opa, voadores aqui. Olha os piteiros, olha os piteiros. Vamos avançando. Mais alguns raptores. Beleza. Já estão caindo aqui. Toma. E agora? Aí, toma. Ah, infelizmente já tinha eliminado eles. Está chegando mais tropa ali, ó. E eu estou vendo que tem um piteiro e já vou derrubar. Aí, galera. Está colocando aqui para frente alguns dinossauros para deitar. Vamos fazer eles dormir. Ó, temos o nosso poder aqui, ó. É agora, galera. É agora. Opa. O nosso suporte aqui já pegou um carnotauro para controlar. Muito bom. Olha aí. Está vendo? Está vendo? Deixa eu recuar aqui porque eu não quero ficar muito à frente também. Está chegando a onda de piteiro agora. Está aí, eliminado. Estão chegando para cá. Ali, ó. Ai, bicho. Pronto. Dinossau caminho. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ó a galera, velho. Toma, 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 toma. Nossa, maluco. Toma. Aí. Atira, 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 atira. Aí, aí, aí. Vou ir longe. O carnotauro frenético aqui. Ó o carnotauro. Opa. Derruba o carnotauro, derruba o carnotauro. Toma na cara dele, mas eu fui longe. O que está vindo? Caraca, é muito bicho, maluco. Não, 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 não. Ah, galera, eles destruíram. Nossa, a gente estava tão perto. Mas vamos ressurgir aqui. Ô, peraí, o cara está salvando a gente. Quer dizer... Não, não está salvando, não está conseguindo. Nossa, empurraram ele. Vamos lá, não dá para ficar loucão também, né, se atirando. Vou salvar o meu amigo. Toma. Aí. Estamos indo bem, galera. Relaxa, relaxa. Dá para a gente conseguir. Infelizmente, a equipe inimiga ali está com 72, a gente com 69. Não estamos muito atrás, mas infelizmente a gente vacilou ali no carnotauro. Não dá para vacilar assim. Eu acho que eles vão vir aqui, ó. A equipe inimiga está bem ali na frente, ó. Estão vendo? Já dei uns tiros aqui. Mas vamos nos preparar. Daqui a pouco vão chegar alguns raptores aqui. Deve estar chegando, ó. Já veio um. Será que eles vão vir daqui? Talvez. Vamos ficar atentos. Estou tomando tiro já. A equipe está atirando lá, gente, velho. Toma. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Atira neles. Atira neles. Aí. Caiu. Eliminei. Boa, boa, boa. Vamos lá. Calma aí. Toma. Acertei. Caraca, a gente está indo muito bem, ó. Eliminamos toda a equipe inimiga. Ali tem um bem escondidinho. Nossa, o cara é muito rápido, velho. Toma. Beleza. Aí, galera. Maravilha, velho. Ó. Estão indo lá resgatar o nosso suporte. Será que a gente conseguiu vencer a equipe inimiga? Pelo que parece, sim. Avançando aqui. Opa, nasceu. Já foi eliminado. Beleza. Toma. Aí, ó. Aí, finish. Caraca. Perfeito, galera. Perfeito. Vitória. Muito bom. É isso aí, galera. E ficamos... Ó, no meio ali. Destaque, será? Muito bom, galera. E bem, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Exo Primal. Eu queria mostrar pra vocês mesmo esse comecinho. Só pra ver se vocês se interessam. Mas, basicamente, o jogo é apenas isso. A gente vai enfrentando hordas de dinossauros. Como eu falei, né? Parecido com o Airframe. E também um pouco com o Primal Carnage. E com certeza, espero você na live na Twitch. E teremos de Exo Primal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho